Pacifil Brasil Nosso escritório central se encontra localizado no Rio Grande do Sul. O mesmo conta com alto nível de profissionais capacitados para oferecer um atendimento personalizado, de acordo com as necessidades de cada cliente. Temos orgulho de ser a única indústria do Brasil focada 100% na produção de silos-bolsas para uso agropecuário, permitindo-nos um aperfeiçoamento constante de nosso produto. Pacifil conta com o privilégio e orgulho de trabalhar em conjunto com a empresa Braskem, elaborando todos os nossos silos-bolsas com matéria-prima Braskem de última geração, permitindo-nos alcançar os maiores padrões técnicos de qualidade exigidos pelos principais mercados do mundo. Todas nossas partidas de produção são testadas através de diferentes tipos de provas, por nossa equipe técnica do laboratório, obtendo altos níveis de controle de qualidade em todo o processo. Os ensaios de nosso laboratório nos brindam a segurança e o respaldo necessário para entregar a nossos clientes as bolsas com a maior tranquilidade. Para nós, a hora do embolsamento é o fim de um exigente processo de produção, dando início a uma enorme satisfação por sentir a confiança de nossos clientes depositada na Pacifil. Nossos silos-bolsas asseguram a conservação dos grãos e silagem, mantendo as qualidades nutricionais em excelente estado, permitindo armazenar a produção no próprio local com rapidez e eficiência. Ademais, com o uso da Pacifil Bag, se consegue independência de frete na hora da colheita e um menor custo por tonelada armazenada, entre outras vantagens. Podemos afirmar que a Silo Bolsa é uma ferramenta que outorga a todo produtor um poder logístico extraordinário, impactando diretamente em um aumento da lucratividade. Pacifil no mundo Atualmente, temos um fluxo dinâmico de exportações, permitindo-nos chegar a diversos e exigentes mercados com geografias peculiares de cada um, onde se enfrentam temperaturas extremas de frio e calor. Estar consolidados no mercado mundial é a consequência de muitos anos de esforço e dedicação e sentimos plena satisfação e orgulho pelos resultados alcançados. Pacifil Brasil Com alma de produtores A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL